Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Trazendo hoje, pessoal, uma asa pavidei de João Afreida. Os asas aqui. Dentro da cidade de João Afreida. E aí? Dentro da cidade de João Afreida. Uma rua muito boa. Como é o nome dessa rua? Uma é essa aí, pessoal. O bairro Raul Soares. O bairro Raul Soares. Uma é essa aí. Tem dois quartos? Isso. Deu os quartos, banheiro, sala, usinha. Essa aí, pessoal. Sexto dezoito, essa aí, vão aí. Sexto dezoito. Se você estiver interessado, vou deixar o nome do menino aí na descrição do vídeo, o dono. O nome dele e o nome na descrição do vídeo. Vocês entram aí e tentam negociar o erro. No centro de João Afreida, pessoal. Vão aí. É no centro de João Afreida. Aí. Vocês podem ver aí. Asa de comércio. E cima, padaria, pessoal. Olha. Padaria, meu adinho. Essa aí, oi. Padaria, meu adinho. É perto de tudo aí, pessoal. Vão. Perto de tudo. Quanto... Asa muito boa pra vender em João Afreida. É dos asas, pessoal. Vou filmar dos asas. Essa aí é sexto dezoito. Sexto dezoito. Dois quartos, cozinha, sala, banheiro. Aí, tá pedindo quanto é essa asa? Sexto dezoito, né? Nas duas? Tá pedindo sexto dezoito nessa ou a de trás? É. A de trás, quantos metros? Não, é sexto dezoito tudo, hein? É sexto dezoito, né? É sexto dezoito tudo, né? Essa aqui deve ter um pouco de novo. Tá certo. É sexto dezoito tudo. E, pessoal, é. E tem um biquinho aí pra voltar a asa. E tem outro biquinho pra voltar a asa aí. E tem que ir atrás, é? Tem outra asa aqui, pessoal. Aí que ir atrás, é. E, pessoal, se for uma área de garracha boa aqui, ó. Você tá comprando aí. O terreno é grande. O terreno vai atrás. Aí, posso chegar atrás, né? Aí, posso chegar atrás, é. Tá achado aí ou tá fechado? Tá bem. Bom, vamos entrar pra gente ver. A asa aí, pessoal. E ainda tem... Olha aí, pessoal. Tem um negocinho aqui embaixo. Você tem um quarto aqui, né? O terreno aqui, ó. Vou amachar pra vocês direitinho aqui, ó. O terreno da asa muito bom. Esse bico tem um metro de agulha, pessoal. E, ó. A asa ainda tem ainda. Ainda tem outro quarto aqui atrás, é. Por baixo dela. Batei uma gacha, e, ó. Tem outro quarto aqui, ó. Muito bom mesmo. Muito boa a asa. E, ó, terreno. Tem essa asinha aqui atrás. Se você fizer... Bater uma gacha aí nessa de trás. Dá pra fazer duas asas boas. Nessa de trás. Aí. O terreno aqui. O terreno vai pegar atrás, pessoal. Olha o lugar atrás. O terreno vai pegar atrás. A gente tá pedindo 130 mil, não é isso? Isso. 130 mil, pessoal. Nessas duas asas, vamos aí. Dentro de João Alfredo. Duas asas. Você pode fazer duas aí em cima. E essa outra, eu vou amachar a você. Você pode fazer mais duas aqui, ó. Nessa parte aqui, você pode fazer mais duas. Bater uma gacha aí. Fazer mais duas asas. Aí você... Quatro asas aqui. Quatro asas no terreno. E nenhum cidadão feio aqui, ó. Veja aí. A obra aí. Bater uma gacha aí. O terreno é muito bom. Muito bom mesmo. E você construir... Dentro do centro de João Alfredo. Nessas vocês podem ver aí. Olha aí, pessoal. Na avenida principal de João Alfredo, vim. Nessas vocês podem ver aí, ó. Avenida principal. Aí tem... Adinho tem padaria. Tem asas de ração de... De animal aí. Tudo quanto começa aí, pessoal. Você pode fazer um ponto... Começa aí também, vim. Você, eleno, você pode fazer um ponto comércio. E aí, nessa asa, ó. Pode bater a gacha até lá atrás. Fazer uma das asas boas em cima. É de primeira, pessoal. E aí, você fazer ponto comércio, né? Se você estiver interessado, o telefone é na descrição do vídeo aí. E a asa no centro de João é feita para vender. Está pedindo 130 mil. Se você estiver interessado, o telefone é na descrição. Só tenho a agradecer a um de vocês. Olha aí, pessoal. Está asas aqui, olha aí. Seis metros de frente para o Inze. Seis metros de frente para o Inze, de fundo. Deu os quartos, boneco, saga, usinha aí. E a rua alçada e João Afredo também. A rua principal aí, pessoal, olha aí. Esta outra aí é a rua principal. Olha o movimento lá. A rua principal do João Afredo aqui. Você espera essa. Está vendo legal a rua passando? Essa asa, o menino está pedindo 60 mil nela. E aí. Eu não vou mostrar por dentro, pessoal. Estou sem a chave. Desce da outra e eu filmei primeiro. É o menino que trouxe a chave. Tem morador na outra, né? E não tem, não. 60 mil. Dá para você fazer e construir uma asa aí muito boa. O terreno é graúdo. Você vem olhar, pessoal. Vamos aí. Se você espera essa, vem olhar. Você liga para o dano. Você dá uma asa e negocia, né? Isso é a pedida. Ele está pedindo, né? Então, precisa vender ainda. Vocês podem ver aí. 60 mil é a pedida. É 6 de frente para o índice de fundo. Tem água andada aí. Energia. Internet. Aqui, ó. A principal ali em cima. Eu já falei para vocês. É a Tayota. A rua principal. De João Afredo. Se você está interessado, eu vou deixar o contato dele na descrição do vídeo aí. Vocês entram em contato comigo aí. Se você também vai estar pedindo essa asa aqui. Espero que vocês gostem do vídeo aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.